Aconteceu hoje a assinatura do termo de cooperação técnica para a realização do projeto Observatório da Mulher, em parceria entre a Universidade Dom Bosco e a Secretaria de Estado da Mulher. Nessa primeira fase eles vão conhecer a realidade das mulheres, principalmente as mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade, de que também são vítimas de violência doméstica e familiar e a partir daí eles vão ofertar serviços através destes cursos para estas mulheres. Só no bairro da Liberdade, 145 mulheres estão sobre medidas protetivas por agressão doméstica. Devido ao número elevado de medidas neste bairro, foi assinado o termo de parceria, que é uma ação conjunta dos cursos de Direito, Odontologia, Psicologia, Medicina e Administração da UNDB. Nós estamos hoje lançando o Observatório da Mulher, que é um projeto que ouve as mulheres e prepara ações específicas para as suas necessidades. Na área médica, jurídica, na área de psicologia, fisioterapia, são ações que vêm responder as suas questões. Cada um destes cursos formará grupos aliados à prática profissional de suas competências para identificar os problemas pelos quais passam as mulheres que necessitam destes atendimentos, assim como os seus filhos. Representando as mulheres do Quilombo Urbano da Liberdade, Regina Avelar falou da importância desta parceria para a comunidade. A importância é, eu creio, acredito, que seja o primeiro passo de muitos benefícios que ainda virão. Então, essa parceria da Secretaria de Estado da Mulher, com os coletivos de mulheres de Axé, as instituições do bairro, todos os organismos daqui, com um olhar para essa população, é especial. Legenda Adriana Zanotto